Desafio vocês a fazer um dia inteiro verde e amarelo com os cachorros, estilo Brasil. O izinho vai ter que passar o dia inteiro usando verde e franzinha amarelo. Tudo o que for fazer, os cachorros têm que estar juntos. Se o cachorro fizer cocô, tem que pegar com a sacolinha da cor que está usando. Todas as comidas têm que ser da cor e os potes também. Gente, lembrando que esse vídeo é inspirado na Copa do Mundo. Não tem nada a ver de política. É isso aí, galera. Vamos torcer com o Brasil. Brasil extra. Meu Deus. Enfim, galera. Vamos começar o nosso dia, então, verde e amarelo. Eu de verde, franzinha de amarelo. Começando pelos cachorros, ok? Precisamos trocar eles. Não sei por que eu falei assim. Vamos colocar na picheta? Vamos combinar com a... Quase serve pra mim, gente. Nossa, que menino. Verde é mais. Ai, manzinha. Que lindo, cara. Ela é muito picheta. Olha lá, mãe. Que picheta. Ai, meu Deus do céu. Gente, então é o seguinte. Basicamente, os cachorros... Tipo assim, o Stefan tem que comer tudo verde. E eu tenho que comer tudo verde. A Fran tem que comer tudo amarelo. E o cachorro comer tudo amarelo. A Helena, né? Porém, brinquedos não tem o que fazer. Porque eles sempre querem brincar com o mesmo. Com a mesma coisa. É, então, tipo... Se tiver um brinquedo verde, o Stefan e a Helena vão acabar brincando e não tem problema. Coleira a gente já tem, verde e amarelo. Eu comprei antes de começar. Porque pra sair com eles... A gente precisa das coleiras. Exato. Ô, vizinho, deixa eu falar pra você. Não, estragou o look amarelo dela. O que ia ficar bom, então? Do pescoço, que ela tem. Só que é preto. Ah, preto não deu. Isso vai ficar melhor. Porque daí não estraga o look dela. O que vale é o lookinho e a corda. Esse aqui é do pescoço, mas a Helena é uma cachorra que não puxa pra andar, sabe? Então é bem tranquilo usar esse tipo de coleira nela. O que eu vou ver? Não vou ver, não. Eu vou ver o que tem ali de café da manhã para mim. Amarelo, tem margarina, tem queijo. Acho que eu vou comer o colinguinho. Se me der muita fome, eu tenho banana. E a Helena aqui, sempre parceira, né, Fia? Vem cagar, mamãe. Eu vou fazer de sempre. Eu gosto de tomar o Whee. Então, meu café da manhã, pra ser mais tranquilo, eu vou colocar corante nele. Água pode beber? Pode. Água não tem cor. Água não tem cor, vocês vão ver. Fia, o estilo. Quase arrepentou meu choro. Bom, eu já tomei meu café da manhã. Tomei café da manhã também. Então bora, né? Vamos lá falar com a Franzinha. Ih, tô chegando aí. Ó, é o seguinte. A gente tem que ir lá no pet shop pra comprar coisas das cores pra eles. Tá, adoro, adoro. Assim, se a gente vai passear com eles, vai fazer um monte de coisa, tem que comprar tigela e comer tigela, beleza? Tá, vamos dividir nos carros, então. Tá, eu vou no meu. E eu vou no outro. Bora! Vamos, Helena, passear? Vocês são chiques, hein? Vamos de cagar. Levar saquinho, né? Porque vai e faz cocô. Vamos comprar do tífico, mãe. Vamos? Chegamos aqui no pet, né amor? Nós temos que pegar vasilhinha e água gelada, porque hoje tá calor. Olha lá, amiguinho aqui, ó. Olha, amiguinho. Que potinho? Aqui. Tem amarelo? Ó, tá. Bora pegar o petisco. Achei, achei, achei. Tem aqui, ó. Petisco verde. Achei um negócio bem amarelo. Legal. Mano, tem banana. Agora você não vai pegar muita coisa, que é só pra hoje. É. Eles já comeram de manhã, agora só comem à noite. Sim. É isso. Brinquedo, né? Brinquedo. Boa. Olha isso. Eles gostam disso aqui, né, Mar? Gosto. Esse ou esse aqui, Mar? Isso aqui. Eu acho que eu vou pegar desse. Beijosinho. É bom, a gente pega combinando. É o mesmo modelo de coleira. Tá vendo, gente? Vocês que estão interessados. Em patrocinar. Em patrocinar umas cachorros? Fala lá no direct. Ó, Instagram deles. Tá divulgando o Instagram. Tá bloguei ali. E se, mãe, vamos brincar? Vamos, fio. Vamos no parque? Olha, tá empolgado, ó. Tá puxando. Ó. Ele tá pisando no verde. Ele tá ali, tá? Vou dar olhada ali. Tá. Ó. Tá, o que é esse aqui, ó. Aí não tem o que fazer. Por que a gente tem bebê no mundo dela? É mais gostoso? É que é macho. Macho vai ter que... O que foi, mãe? O que foi? Olha isso, Marcel. Ele tirou. Ele piso antes assim, ó. Sobriedade. Não me dá, ó. Meu Deus, meu Deus. Eu não aguento de tanta lindeza. Bom, tá muito quente, gente. Tá muito quente mesmo. Então, assim, eu vou lá no mercado comprar comida verde e amarela pra nós dois. Tá. E você fica aqui com os cachorros. Tá bom. Nossa, ovo tá frio. Vou de maçã. Tá muito bonita. Parece até de mentira, ó. Senta. Senta. Ai, que gostoso, mamãe. Helena, senta. Ai, mamãe. Ninguém vai pegar, não. Precisa segurar, não. Nossa, quebrou. Bom, tem que fazer, né, gente? Tem que esperar o izinho, porque ele tá com o saquinho verde dele, porque eu não tenho o saquinho amarelo. Então, tem que esperar o izinho, que é ele que vai ter que atar. Foi a única coisa que eu achei. E eu andei nesse mercado, hein? É difícil ter coisa verde, além de fruta e alface, essas coisas. Tem que ter alguma coisa, assim, diferente. Já peguei fruta. Vai, amendoim. Cheguei no mercado. Já tem que pegar o rosto. Nossa, tá cheio de mosquito. Vamos? Já tô... Já tô dando a hora do almoço, já, claro. Gente, não tenho o que fazer almoçar. Era pra ele ter comprado miojo pra mim. Então, eu achei que ia ter em casa. O que você comprou ali? Deixa eu ver, eu nem olhei. Vou almoçar chips. Come banana com chips pra dar uma equilibrada. Faz ovo. Com queijo. Eu não sou muito fã de ovo. Eu digo que isso aqui tem em casa. Uns três desses. Era pra ter certeza. É só isso? Você comprou? Eu, eu. Não tenho certeza. A gente já tomou café da manhã? Aí, ó. É por isso que é importante, às vezes, a gente não comprar tudo. Porque fica tudo muito fácil. É muito bom usar a criatividade pra cozinhar. Eu posso, porque... Não, porque ele fica verde. Eita, pega. Ovo amarelo. Ó. Que massa de janeiro. Não muito, porque não é bom. Muito sal, viu, galera? Vamos mexer aqui. Pra ficar tudo amarelinho. Aí, o que a gente faz? Olha só. Joga assim, galera. Olha o meu. Meu Deus. Bastante queijo. Aquele jeitinho. Olha o cheirinho, ó. Terminou ele? Hum. Certo. Por favor. É pra deixar aquele gostinho, entendeu, Marcelo? Entendi. Porque só o ovo não mata a fome. Vamos por chico. Que fit no mar. Muito. Não vê, ficou bom, hein? Muito bom. Não, devia ter colocado o queijo. Agora chegou a minha vez. Tudo certo, tá? O que você acha? Ficou verde ou não ficou verde? Nossa, que negócio esquisito. Tá esquisito. Tá macento. Eu acho que não podia jogar corante. Tá estranho. Eu acho que é a segunda coisa que eu como com poranja. Tapei tudo, gente. O meu tava uma delícia. Nossa, eu desculpe. Não sou de laranja pra mim. Sabe que cor que é o suco de laranja? Laranja. Não, amarelo. Que cor que é a laranja? Por que que chama laranja? Porque é laranja que é verde e é laranja. Tá muito esquisito. Tá muito esquisito. Gostoso, hein? Eu não sei se é porque a cor não tava muito atraente, assim, ou se é porque tava esquisito mesmo. Tava meio emborrachado. Mas foi. A gente esqueceu os brinquedos. Os brinquedos lá no cascado. E é caro os brinquedos. Muito caro. Tava novinho. Como que a gente brinca com ele? Eu tenho uma bolinha amarela. Eu tenho também. Olha que sorte, Marcelo. A gente tinha comprado... Novinha, é verdade. A gente comprou aleatoriamente essa bolinha. Tem uma coisa aqui que eu tirei daqui. Tá lá dentro. Deixa eu ver. Mamãe! Olha aqui! Agora do go. Isso aqui é amarelo ou é verde? Amarelo. O que é verde? Isso é uma coisa tão difícil, corneão, né? Mano, isso é que eu... É escurocado demais. Tava como um amarelo no meu nome. Eu não posso, então. Eu posso daí. Eu amo pro Queen. Eu não vou arriscar, vai pro Queen. Helena! Olha. Eita, mamãe! Ei, tá aqui agora. Eu não posso jogar, mas eu posso pegar. Aê, Helena! Aqui, fora você. Como que chama é esse? Não, 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 não. Vai assustar. Bom, papá, vou dividir com você. Helena, não vai jogar não. Dá na boca. Não, tô fazendo... Senta. Sentou. Helena, senta. Sentou. Senta, tem que ser moça educada. Senta. Boazinha. No seu cachorro puxa o dono, né? Espera. Ó, espia, hein? Fica. Ok. Agora a gente tem que ir buscar o demo. É verdade, já são seis horas. A gente tem que ir de Brasil pra finalizar o dia. Buscar o demo. E aqui estamos nós, no final da tarde, acabados. Como os cachorros cansam muito mais. Cansa. Muito mais, umas três vezes mais. Só a parte ali da manhã que a gente teve que sair com eles, fazer um monte de coisa, já fica muito difícil. E agora tem que pegar o demo, porque vai dar seis horas. Mostra aí. Seis e quarenta... Cinco e quarenta. E vai fechar as seis. Já estão fechando, ó. Limpando. Bruna pra casa, amor. Passou o dia inteiro aí, hein? Eu vi as fotos. Bom, passamos o dia inteiro de verde e amarelo. Cumprimos o desafio. Estamos cansados. Muito cansados. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, se inscreve no canal, ative o sininho aí pra não perder nenhum vídeo, beleza? Tchau! Tchau!